Fala meus nobres, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Pardal, eu faço lives de segunda a quinta às 8 horas da noite nessa plataforma que tá aparecendo aqui embaixo, o link tá na descrição do vídeo, apareçam por lá que vocês vão ser mega bem recebidos no chat. O jogo em 3 minutos de hoje é o West of Dead, então já dá aquele tapa no like aí e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. West of Dead é um jogo no estilo roguelike que se passa em 1888 em um ambiente macabro com características do Velho Oeste chamado Purgatório. Você controla um personagem icônico chamado William Mason, que é basicamente uma mistura de motoqueiro fantasma com Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2. Destaque aqui para a dublagem do personagem que é feita brilhantemente pelo ator e dublador Ron Perlman, o Hellboy do filme lançado em 2004. Durante o jogo você vai encontrar um cenário com muito pecado, escuridão, fumaça, ferro e muitas criaturas. E sim, eu disse pecado, sempre que você matar uma criatura elas irão dropar pecado, mas logo eu explico pra vocês onde que vocês vão usar essas belezinhas. De acordo com os desenvolvedores do game, o mundo de West of Dead toma sua forma de acordo com as memórias, culturas e crenças das almas que por ali passaram. Além do pecado dito anteriormente, você também irá encontrar muito ferro por onde passar. Geralmente eles ficam em caixas espalhadas pelo mapa. E pra que que servem esses ferros? À medida que você arrebenta a murinha das criaturas que aparecem na sua frente, por vezes você vai encontrar mercadores que estarão ali para lhe enfiar a faca no sentido figurado da palavra e lhe vender alguns equipamentos. E nessa hora, você tira o escorpião do bolso e paga esses equipamentos com ferro ou plomo. Durante a sua run, você também irá encontrar baús com armas diferenciadas e algumas estantes que você poderá escolher quais vantagens irá upar baseado no estilo da sua gameplay. Você pode fazer um personagem focado em resistência, dano das armas de fogo ou dano das habilidades especiais. Ou se for da sua vontade, também pode fazer um mix entre essas habilidades e montar um personagem híbrido. O game traz uma mistura de ação, tática e exploração, visto que o mapa será gerado automaticamente a cada run que você fizer. Com relação à diversidade de itens, não dá pra comparar o jogo com Dead Cells da vida, por exemplo, mas ainda assim tem muito item pra você descobrir e testar nas suas novas runs. Além do mais, eu não mencionei isso ainda, mas o jogo tá disponível na versão beta pra ser jogado gratuitamente no momento em que eu faço esse vídeo. Eu acredito que no lançamento oficial a gente vai ter mais itens e muitas melhorias pra gente degustar essa belezura. E então, lembra dos seus pecados? Chegou a hora de você pagar por eles. Ou melhor, pagar com eles. Quando você encontra um círculo de fogo grande no chão, significa que você conseguiu passar de mapa. Entre esses mapas, você irá encontrar um lugar semelhante a um mercado negro. E logo você dá de cara com uma humilde senhora que vai trocar aí os seus pecados por alguns itens. E sabe o que é mais legal nisso tudo? Você gasta os seus pecados por aqui e mesmo que você morra logo ali na frente e comece outra run, quando você voltar, o seu progresso de comprar os novos itens que você colocou, os seus pecados, permanecerá intacto. Ou seja, você nunca vai perder esse progresso que você teve aqui gastando os seus pecados. Portanto, quanto mais você joga, mais itens você vai conseguir comprar aqui utilizando os seus pecados. E logo mais à frente, ali na venda do Sozé, você pode recuperar a sua vida nesse barril de pinga e seguir adiante pro próximo mapa. Pra gente finalizar aqui, eu tenho que destacar a trilha sonora do game e dizer que você não terá uma vida fácil no purgatório. O jogo é difícil e vai exigir bastante de você. Enfim, se você curte jogos no estilo roguelike, esse game tem que estar no seu cartel, mesmo se tratando de uma versão beta. Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, fui! Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu cartel, mesmo se tratando de uma versão beta.